Para fazer essa coalhada, não preciso colocar nem limão e nem vinagre. A gente vai apenas usar o leite. Vamos pôr numa vasilha de alumínio e vamos deixar fora até coalhar naturalmente. Já terminou a coalhada, passou um dia. Essa nada aqui de cima é manteiga. Vou retirar essa de cima. Se quiser, pode comer assim mesmo, tá gente? Natural, não preciso colocar nada além do leite. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.